Dando prosseguimento ao nosso curso de atado de moscas, vamos aprender a atar mais uma mosca intitulada Taturana EVA. Mosca destinada aos seguintes peixes, tilápias, trutas, piraputangas, matrinchãs, dentre outros. Vamos aos materiais necessários para atar esta mosca. Anzol 2XL, número 6, podendo atar esta mosca do anzol número 4 ao anzol número 10. Linha de atado, vou usar a minha linha caseira, cor amarela com um padrão de fio de 3 barra 0 ou 220 dne. Vou usar o espaguete, um espaguete não muito grosso, este aqui é de 7, temos o de 5, o de 4 milímetros. Usarei o de 5 milímetros e cerdas finas de nylon para a antena. Vamos então iniciar a nossa mosca fixando o nosso anzol número 6 na mossa como já assim foi descrito anteriormente. Anzol fixado, verificamos se o mesmo está ok, tomamos a nossa linha de atado e vamos iniciar esta mosca. Esta mosca vamos começar atando próximo ao final da parte reta do anzol, início da curva. Começaremos praticamente quase no final. Com algumas voltas bem apertadas, travamos a linha, cortamos o excedente. Com um pedaço de EVA de 5 milímetros ou floã, como queiram, vamos medir aproximadamente uma haste do anzol e meia. Com o isqueiro, nós vamos queimar as extremidades de forma a criar um sutil acabamento. Isto já está pronto aqui, por uma questão de acelerar o vídeo. Vamos então definir aqui. Temos aqui praticamente uns 5 milímetros para fora da haste do anzol e mais 5 milímetros para cá. Dividimos aproximadamente aqui 5 para fora e 5 para fora. Seguramos com a mão esquerda e vamos fixar este EVA de forma a que o mesmo seja fixado no topo do anzol. Vamos comprimindo este EVA, criando aqui este segmento até a extremidade. Mantendo o EVA de preferência no topo da haste do anzol. Ok? Muito bem. Tomamos o nosso chenile. Vamos voltar com esta linha de atado até o final. O chenile em mão. Vamos queimar aqui um pouquinho a ponta. Criando aqui uma ponta para melhor fixar. Prendemos aqui o chenile no topo. O chenile fixado. Prendemos aqui na mola da pinça. Procuramos manter o alinhamento. A pena de galo. A pena de galo. Vamos usar esta parte aqui de baixo livre. Apertamos com a unha aqui para a mesma ficar mais fácil. Esta hacke. Prendemos aqui. A pena de galo. Vamos até o fim. Fixando bem. Voltamos com a nossa linha de atado até a extremidade. Passamos por detrás. Linha travada. Agora soltamos aqui o nosso chenile. E vamos envolvê-lo em volta desta seção. Para criar um corpo peludo. Finalizado aqui. Voltamos a linha para trás. Passamos por trás do chenile. Pera frente. Por trás. Pera frente. Por trás. Uma volta. Outra volta. Xenile bem fixado. Linha de atado para baixo. Xenile para cima. Cortamos. Ajustamos. Vamos agora. Com a pinça para penas. Envolver aqui. O segmento das penas. Mais. Esta cerda. Criando. Esta seção. Peluda. Na. Na. Taturana. Na. Taturana. Na frente. Ferramenta para acabamento do nó. Acabado. Cortamos. Com cuidado. Para não. Cortamos. Cerdas. Mais. Uma penteada. Na mosca. manteiga. caonnica. Vamos agora. Criar aqui, nessa extremidade, com a agulha quente, dois orifícios para fixação das antenas. As antenas estão prontas, foram simplesmente queimadas as extremidades para criar uma pequena bolinha. Vamos agora fixá-las de modo que as mesmas tomem este orifício que fizemos aqui. Aqui, vamos aumentar um pouco mais o furo, com uma agulha um pouco mais calibrosa. Vamos ver se está possibilitando a entrada da antena. A antena, vamos colocar aqui aproximadamente um centímetro e meio, cortado. Com a pinça em mãos, passaremos cola no orifício. Fixamos a primeira antena. Vamos fazer isso na segunda antena, com aproximadamente o mesmo tamanho. Um pouco de cola. Voilá! Mosca finalizada. Uma mosca de superfície, atrativa, por ter essas cerdas e com fácil visualização. Espero que vocês tenham gostado de mais esta mosca. Um grande abraço e obrigado a todos que estão me prestigiando. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!